Música E galera, tô com elas paletes na área com mais um vídeo aqui para o canal de Undao E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Mano, vídeo de número 4, beleza? Já tô produzindo aqui para vocês dicas aí para iniciantes Para quem tá iniciando no jogo aí vou trazer depois desse daqui E uma novidade, galera, que eu já quero trazer para vocês aqui é sobre o servidor, tá? Para você poder estar jogando junto com outra pessoa aí A gente vai gravar isso daí também, beleza? Lá nos vídeos anteriores que tá bem legal também, beleza? Eu tava jogando a versão de computador, né? Dá para você baixar no computador, na Steam também aqui Agora eu baixei no emulador de celular, né galera? Eu tô no servidor 108, tá? E a galera aqui que tá junto com a gente, a casquinha, o pessoal também entrou no 108, tá galera? Ó, aqui tem as opções de servidores, tá? Aí você tem para poder jogar junto aí você tem que entrar no servidor junto do seu amigo, beleza galera? Então essa é a primeira dica aqui E a gente vai continuar aí o tutorial a partir de onde a gente parou lá no último vídeo No capítulo número 3, beleza? Então se você tá chegando no canal através desse vídeo aqui Primeiro já deixa o likezão aí Para fortalecer, beleza? E depois acompanha aí também os vídeos anteriores Capítulo número 1, número 2, número 3 Este é o capítulo número 4 E depois desse aí eu vou gravar umas dicas aí, tá? Do tutorial Então se você tá iniciando, começou agora Aguarde aí que também eu vou trazer algumas dicas aí para você iniciar bem, beleza? Então bora! Ó, entramos aqui no jogo respondendo aí, né? O jogo sim é online e multiplayer, tá? Galera, muitas dúvidas aí se o jogo é multiplayer Se eu não quiser mostrar da gameplay no próprio game, né velho? Olha lá, área multiplayer O próprio tutorial ele já te indica isso, né? Beleza? Então tem novos modos aqui para a gente poder estar fazendo A gente vai gravar tudo isso daqui, mano Olha que legal, né? Então eu tô na base aqui Eu baixei no celular de novo Criei uma nova conta, tá galera? Essa é outra conta Agora o meu link tá certinho aqui, tá? Beleza? Ó, é bullet Eu tentei colocar bullet, mas não consegui, né? Então eu coloquei bullet dark, tá galera? Então este aí é o meu nick, beleza? A gente fez aí e ficou nessa missão aqui da antena, né? A base é que ela não mudou muita coisa Ainda permanece a mesma Os comandos aqui do celular eu meio que organizei um pouquinho aqui ainda Eu preciso estar revendo isso daqui E vamos lá completar essas missões Tem coisas de benefícios aqui que eu queria mostrar para vocês Eu nem guardei essas coisas aqui Isso, tá? Eu quero mostrar isso aqui para vocês Antes da gente estar continuando isso daqui Caraca, a mochila é bem grandinha, né velho? Muita coisa, tá? Eu não vou nem guardar essas coisas não Isso aqui vai servir para a gente arrumar e modificar as armas Digamos aqui, tá vendo? Melhoria de armas Vai precisar desses recursos Tá vendo aqui? A Kukri Machete, né? A Kukri Aqui também, tá vendo? Melhorias de armas e equipamentos Né, galera? Beleza? Então você consegue desta forma aí Muito legal, beleza? Esse recurso aqui Isso daqui eu não sei para que serve Núcleo, tá? Vamos colocar isso aqui para ver o que é Tá, a gente não tem ainda, tá, galera? Tem muita coisa aqui Isso aqui é do drone Está bloqueado aqui Perfeito E essas caixas aqui Vamos abrir, tá vendo? As possíveis recompensas garantidas, né? Que a gente recebe aqui nessa caixa, né? Vamos lá, então Abrir Então, ó Pacote básico, né? Ganhamos ali as plaquetinhas E mais uma caixa Vamos ver o que tem, galera? Olha lá Mais também Farmizinho bacana Caixa básica, tá? Olha lá Então ganhamos o couro, né? Deixa eu ver isso aqui Ó Cofre de componentes De chips definitivos Eu abri algumas coisas ali, tá, galera? Módulo de chips É, defesa tática, tá, ó Elaborar Acho que a gente não tem ainda não, né? Beleza? Eu tenho outra caixa aqui, tá, galera? Esse aqui é de chips únicos ali Do cofre Então conseguimos mais um módulo aí, né, velho? Olha isso daqui Placa É Placas de armadura, hein, galera? Vamos abrir todas? Máximo 14 Quero ver o que vem aqui, tá? Olha o tanto De recurso Que a gente conseguiu Fora outra caixa aqui também Ó, vamos abrir Beleza? Olha aí Então a gente ganhou partículas de carbono, tá? E as caixas aí Atualmente São essas aqui As outras são munições, né, galera? Deixa eu guardar algumas coisas aqui no baú Antes da gente ir lá Já tá começando a escurecer já, hein, mano? Beleza? Deixa eu guardar aqui Olha aí, galera E o chat aqui, ó Tem bastante gringo Tinha uns BR comentando aqui agora, tá? Eu não sei como é que tá aí Eu vi a galera comentando aqui, ó Ó lá os pessoal aqui, tá? Tem bastante, vamos ver, né? Ó como está Tem bastante aqui, gente Ó lá Português Oi, sou iniciante Tá vendo, né, galera? Aqui, ó Então tem bastante aí Tá meio misto esse servidor Eu escolhi o 8, galera Aqui eu vi que tem o servidor até o 12 ali, mais ou menos Tá, e eu fiquei naquela ali Parece que tem bastante BR No servidor de número 1, tá? Outra coisa aqui, galera É a motoca, tá? Tá vendo aqui os comandos? Aqui eu acho que a minha câmera tá na frente, tá? A gente clica aqui, ó A motoca é muito louca, velho Muito louca, tá? É, agora você tem que aprender O que os comandos dela, tá, meu Deus? Olha lá E tem esse daqui também, ó Eita Qual que é o comando que eu coloquei ali Pra acionar o turbo? Aí, garoto Olha isso, galera Daora, 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 daora mesmo Deixa eu ver aqui pra onde você tem que ir Tá, manda só que a configuração dela é um pouquinho E no emulador parece que tá Tá dando certo lag Sei lá, né, galera? Olha o farmzinho aqui Esse local é tudo pra gente farmar, né? Caraca, por cima da... Mano, eu não fiquei preso, cara Deixa eu ver se eu consigo descer aqui Tá, acho que eu não consigo descer, não Caraca, eu fiquei preso na pedra, pô Tá, vamos tentar passar... Olha isso aqui, galera Mano, isso... A moto é mó treta de comandar E pior que a seta tava falando pra ir pra cá, né, galera? Aí Ó, chegamos aqui, eu acho, tá? Tem mais alguém aqui, galera Vamos sair, tá? A navegação Beleza, tá falando pra gente subir pra lá Mas vamos falar com o bonitinho, manso aqui primeiro Tá, galera? Deixa eu ver se minha câmera tá normal Tá, minha câmera ultimamente Ela tá travando bastante, né, cara? Deixa eu aumentar isso aqui Deixa eu aumentar isso aqui Poderia me ajudar? Tá, tá bom Vamos lá Cadê a setinha? Vamos lá, só isso mesmo Ó lá, ganhamos 500... É... Negocinho de... Ó Não, não Desce Desce disso daí Aqui, ó Deixa eu colocar pra subir Aí, ó Tá aqui, ó É que a moto tá do lado, né, galera? A moto tá do lado, né, galera? Olha os zumbis ali, ó Tá vendo, ó Casquinha morreu assim Ó lá, os zumbis lá embaixo, lá Caraca, que da hora, hein Tá, dá pra gente ir correndo, né, galera? Eita, alguém pulou aqui, não foi não? Olha o acampamento ali, ó É um monte de zumbi naquele acampamento ali, será? Tá vendo lá embaixo, galera? Legal, hein, mano Caraca, isso aqui pra farmar parece que vai ser bem divertido Ó o carinha ali Pera aí, vamos ver aqui primeiro o que tem pra fazer antena Todos os mapas Tem várias antenas variadas Separá-la Para despe... Despeçar aí a nebrina, né, galera? Então vamos reparar Pra mandar a nebrina embora Beleza, ó Então... Aí, garoto! Ó Vai segurando, né? Pra ter capital sinal aí, né, galera? Sucesso Deixa eu ver se tá gravando normal Agora eu vou ter que caudando tudo isso aqui pra ver se tá gravando, tá? Deixa eu ver se tá minha câmera também Tá, tá tudo normal aí, né, galera? Beleza? Nélson Tá, ok Então vai precisar descer ou subir de novo? Vamos subir mais, né? Ó, tem um carinha aqui, só que é um player, né? Tá pedindo pra gente subir Vamos subir, então Vamos ver se isso aqui faz a gente correr, galera Ah, assim faz a gente correr Beleza Chegamos aqui Cadê o outro ponto? Perfeito Vamos pegar essas caixas ali É... Muitas caixas Despertas Incluído, né? Os primeiros auxílios Armas Beleza São caixas aí de farm Tá, galera? Então vamos lá Vamos pegar ela Ah, outra dica que eu vou trazer pra vocês aqui, tá, galera? É... Deixar no espanhol, né? Se você não... Recolher tudo, tá? Ó, aqui mesmo aparece Eu ia clicar nisso daqui agora mesmo Explorar Fecha isso daqui Então, ó Bosque de seguranças Liberamos Nível 1 aqui Tá? Melhorar Recompensas do nível 1 Vamos obter aí as recompensas do nível 1, tá, galera? Tá? Exploração Tendas Aqui pra gente comprar as coisas, tá? Beleza Bem legal Progresso aí, tá? Antena Antena de número 2 A gente montou 1 Precisa fazer esse aqui tudo, né, galera? Beleza? Tá Então fecha E agora O que que é isso daqui? Colinas Mesma coisa também, tá, galera? Beleza Vamos pegar a recompensa aqui de nível Fecha aqui, né? E tá tudo ok Perfeito Vamos fechar isso daqui Agora vamos ver qual que é a próxima missão Equipamento O que que é isso daqui? As armas Pra gente poder tá melhorando elas, tá, galera? Vamos ver Galera Aqui mesmo Nesse painel Você vai vir em ajustes Aqui, ó Desce E aqui tem o idioma Tá vendo? Tá em inglês, né? E aqui você coloca Eu só consegue colocar espanhol Tá? Pra melhorar um pouco mais aí A conversação Tá vendo, ó Agora vamos descer O que que a gente precisa fazer aqui? Vamos descer, tá? Pra gente cumprir o objetivo E o likezão, galera Considere deixar o likezão Esse você não deixou ainda, né, velho? Tá curtindo o game aí? Deixe o seu comentário aí também Sobre o que você tá achando Do jogo, tá? Beleza? Esse canal aqui, galera Ele é exclusivo pra isso, tá, mano? Pra gente conversar Sobre o game aí, tá? Tirar as dúvidas e tudo mais Beleza? Deixa eu descer É, aqui não vai dele descer Como é que faz pra Pra descer assim Correndo o que ele fez? Tá, galera? Ó lá, ó Eu acho que é só pular Só, tá? Mas não vou pular não Ó lá, não tem como descer Não tem uma opção Pra gente descer Tá vendo, ó? Vamos pular pra ver Ó, não dá pra pular Deixa eu ver aqui Qual que é o botão que pula É o R Não dá Tá? Eu não sei como é que ele fez Não, deixa eu ver Se tem alguma opção aqui, ó Não tô encontrando Nenhuma opção aqui Pra descer mais rápido, não Essa daqui também não Então vamos lá É que eu tô pelo emulador, tá, galera? Nossa, é bem complicado Isso daí, tá? Vamos ver aqui Que foi que a gente liberou Tá? Olha aí Recompensa Muito bom Gostei, tá? Primeiro dia Aqui os benefícios diários Tá? Os gifts aqui Esse aqui eu já peguei Não fica fazendo essas coisas Assim, perto aqui Onde tem zumbi, né, galera? Vamos trocar uma ideia com ele Aqui pra ver Ponto de exploração E aí, camarada Sucesso Tá bom, então Vamos lá, tá vendo, ó? Aqui tá falando aqui Os minérios que a gente consegue Farmando Tá? Olha aí Beleza Muito bom Fecha isso daqui A gente vai precisar farmar agora Então vamos farmar os minerais Que tá pedindo aqui, tá, galera? Só que eu não tenho É... Deixa eu ver se eu... Eu não tenho, tá? Vamos ver Vamos abrir o craft aqui, ó Tá? Olha aí o que a gente tem, tá? É... Precisa de pedra Eu não tenho pedra Galera, vamos caçar pedra aqui no chão Vamos ver se a gente... Ó, tem algumas... Tem alguns materiais de pedra no chão O problema é que a gente não vai conseguir pegar Precisa de uma picareta, né, ó Ó, vamos ver se a gente tem o material... Ó, tem aqui pra produzir Beleza, galera? Ó, então já conseguimos aí o mineral Mano, bem legal, tá, galera? Como é que faz aqui? Ah, não, esse aqui é a tira, né? Caraca, que legal, galera Gostei, tá? E você? Ah, garoto! Eles atacam a gente? Não, né? Gostei, 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 gostei mesmo Beleza, galera? Vamos ver se a gente pega isso daqui Aê, garoto! Tá matado, é, véi? Ah, não Ó lá o zumbizão lá Caraca, galera A gente vai se divertir bastante nesse game aqui, hein, velho? Beleza? Olha o sucesso! Vamos ver se já dá pra fazer isso aqui Ó, agora já dá, tá, galera? Ó lá O engraçado é que eu não tenho a machadinha Como que fez a machadinha? Foi automático isso? Ah, gostei Não quero nem saber Sei que eu gostei Né? Ó lá, ó Recursos ali de level 1 Vamos quebrar mais um pouquinho, tá, galera? Ó, a madeira mesmo a gente já conseguiu, né? Vamos pegar o minério ali, tá? Caraca, o farm aqui é monstruoso Curti, galera! Curti, mano! Você curtiu, velho? Deixa nos comentários aí, mano Curti pra caramba, tá? Tô achando bem legal esse aqui Tá, galera? O estilo de farm ali, ó Deixa eu ver se a gente consegue os minerais ali 4 5 5 Concluímos? Não, né? Então vamos farmar mais um aqui Caraca, que legal, velho! Vamos lá! Só isso aqui, ó Da picareta que eu também curti O que a gente tem que fazer ali? Tem mais um processo ali pra fazer Deixa eu ver Ó É, obtenha de linha comum Olha lá Ali, tá ali, galera Será que é aquilo ali, ó? Provavelmente deve ser aquilo ali Tá ok? Pra recarregar Deixa eu recarregar essa arma Quanto que é? 30 tiros? 33 Aqui, galera Ó Aqui, caído aqui, né? Ó o urso ali, doidera É um urso ali? Eita, logo um urso, mano Tá, não é isso aqui que a gente tem que pegar, não, tá? Galera, deixa eu ver aqui o que quer Pra gente poder tá pegando ali, ó Obtém Lino comum Eu acho que é isso aqui mesmo, tá? É que eu não dei sorte de dropar na primeira tentativa aí Vamos ver outro Eita, nóis Caraca, mano Tem um urso ali? Como é que eu vou passar aqui? Como é que vai pra pular? Deixa eu ver aqui, galera O que pula é o ex Será que vai? Ah, garoto Não foi, não Tá, não tem problema, não Tá vendo? Vamos lá Gostei, gostei Curti Tem um monte de alce Tomara que ele não venha pra cima, né? Eu tenho a impressão curto Venha pra cima da gente, tá? Vamos recolher isso aqui pra ver Ah, tá ali os possíveis itens que dropa, tá, galera? Ó, já pegamos É isso mesmo Tá ali os possíveis itens que dropa Era só ter Nossa, lobo ali Eu acho que ele vai vir pra cima da gente Pera aí, galera Tem que tomar cuidado daqui Tá? Eu tô vendo um monte de inimigos aqui Tá certo que a gente tá bem Tá com uma arma aqui, tá? Mas eu vou evitar Ó lá Ele me viu Falei, ó Ó, ó Ó E ele é forte, tá? Só que ele não pode Desastre aqui Desastre aqui, ó Tá com uma moto aqui, né? Ah, né? Ah, velho, 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 piloto Vrum, 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 vrum Eita, nós Uhu Eita, nós Agora que nós morre, mano Cadê? Eu não sei pra onde eu tô indo mais não, mano Eu já me perdi aqui, é o rumo Não, não Passa, passa, passa Cadê? Eita, nós Vamos lá e vai Tá certo isso aqui? Pera aí, nem aqui não, Pedra É pra lá, ó Ah, caralho Mano, eu já não tô conseguindo dirigir Pilotar o barato E liga o turbo Tá, 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 desce Nossa Tá, pra pescar agora? Ah, a câmera tá normal? Tá normal, né? Não tem nenhum zumbi vindo pra cima de mim não, né? Jogamos, colocamos aqui pegando isca Não, pegando água, né? Ou o zumbi ali, Cadra? Pronto, foi E agora? Sai daqui Beleza, Cadra A câmera A câmera te consegue pescar? Vamos ver Ah, eu não tenho a vara de pesca Vamos ver o que tem pra gente fazer aqui, ó Missão principal Volta lá Posto avançada De madeira para melhorar Pro level 2, tá? Então tem outra missão aqui pra gente fazer A gente clica em cima Tá vendo? Que ela não mostrou pra mim onde a gente tinha aqui Ó a galera comentando aqui, ó Tá vendo, ó? Aí você clica em cima da missão E ela te mostra, tá, ok? Beleza, Cadra? Olha que legal, mano Ele deitou, cara Será que ele vai se assustar com a gente? Vamos ver se a inteligência... Olha, levantou, tá, Cadra? Falou, mano Não vou ficar moscando aqui não, tá? Gostei, cara Bem legal Bem legal mesmo, tá? Agora vamos colocar a motoca aqui, Cadra? Cadê a motoca? Caraca, bem legal, Cadra! Não pode andar Bem legal, bem legal mesmo Julgo dizer que eu tô impressionado aqui até, tá, Cadra? Com o joguinho aí, beleza? Vamos continuar então Vou colocar aqui E essa gameplay Provavelmente você vai estar vendo aí de noite, né? Eita, laia No horário da live Eu tô começando a ficar meio resfriado, mano Eu tô só observando isso Dá-lhe turbo Uhul Uhul Ah, moleque Não, 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 não Brau Ah Ah Gostei, Cadra Curti, 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 curti Eita Para Tem que colocar os comandos aqui Pera aí Prontinho Vamos lá Continuar Tá É Melhorar É a tenda, a casa, né? Vamos melhorar pra level 2 Mano, igualzinho o Lifehapter, cara Tá? Até o negócio aqui da Manor Manor, né? Que fala É Beleza Então a gente conseguiu ali Missão principal Vamos clicar aqui Vamos ver se mostra Cadê? Questionário Sai daqui Beleza Deixa eu clicar aqui pra ver se vai Missão principal Forte no território Tá? Dela Vivenda Não dá pra entender muita coisa Coloca Vamos ver se aqui Deixa eu clicar aqui de novo Tá? Aqui não foi nada Vamos entrar ali pra ver, tá? Beleza? Vamos entrar Abre a porta Qual que aconteceu? Aê, garoto Chegamos aqui, tá? Beleza? Já escureceu também, né? Vamos ver aqui o que a gente tem pra fazer Ó, vamos clicar aqui em construir E o que é pra colocar? Ah, o cofre, tá? Caraca, eu nunca ia saber o que era isso aqui Vamos ver se a gente consegue colocá-lo aqui no chão Galera Ó, então concluiu Dá até essas mesas também pra colocar Deixa eu já colocar aqui Antes que peça Quando pedir já tá aqui, ó Beleza? Já tinha colocado isso no vídeo anterior, né? Meu Deus Beleza? Agora sim, vamos lá falar com o que é esse bonitinho manso aqui Aí, vamos falar com ele aqui, galera Alexei, Alexei Nelson Já foi? Bancada de materiais Vamos lá colocar elas aqui, então Ele entregou um recurso aqui pra gente Foi embora, tá, galera? Vamos colocar aqui fora mesmo Construções Tá, deixa ela Depois dá pra mover Então deixa ela aqui mesmo, tá? Beleza, sai É... Minerais Vamos usar Clica em usar Beleza? Pra que que é isso daqui? Banco de trabalho Materiais-primas Tá, vamos ver Ah, pra refinar Beleza Vamos ver quanto tempo demora aí Sucesso, tá, galera? Então a gente conseguiu ali Era só isso mesmo Vamos fechar? Tá? É, refinar mais São cinco Então vamos fazer mais aqui, ó Fazer mais quatro Tá? Coloca ali e refinar Beleza? Vamos ver aí se já produziu Ó, já produziu Fecha Tá? Então produziu esse aqui Corta de cedro Refina a corta de cedro Nossa, cara Porque esse aqui É animal É cedro É esse aqui São cinco, né? Então a gente vai fazer mais cinco Refinar Beleza? Vamos ver como é que funciona Tá, foi refinado O que mais tá pedindo aqui? O que mais tá pedindo aqui? Animal Cinco Esse aqui, né? Cinco Também Beleza Refina Rapidinho, né, galera? Tá legal isso daí, ó Pronto, já foi refinado É, e agora Acho que já foi Ah, tem esse aqui, ó Semila de lina comum É esse aqui, né? Lina Fibra de lina comum Semila de lina comum É esse aqui, ó Eu tô lendo isso aqui Mas nós tô passando vergonha Nessas coisas aqui, né, galera? Haha Não tá na minha língua Então tá bom Pronto, refinou Concluiu aí a missão Então Olha aí, ó É Use o banco do trabalho Para elaborar uma arma de fogo Tá? Beleza? Ó lá Vamos colocar aqui, então Arma de fogo E o que é para a gente poder estar fazendo aqui? Elaborar Elaborar uma arma? Esse daqui? Um fuzil de assalto? Qual que a gente tem, galera? A gente fez um Esse daqui, né, ó Fuzil de assalto? Qual que é a que a gente tem? Deixa eu ver aqui Ah, galera Quando a gente clica aqui, ó Aparece aqui, ó As coisas que a gente refinou E a arma que eu tenho Não é essa daqui, não, ó Essa daqui é fuzil de assalto Gastado Né? Esse daqui é elaborar Armas É fuzil de assalto HK, no caso, né? Tem ali os materiais todos ali Que foram o que a gente fez agora Tá, claro Vamos elaborar esse daqui, então Tá? Já tem um AK-47 ali também Para a gente poder estar fazendo E sucesso Demais! Tá, mano? Fizemos uma super Arma aqui, tá, galera? Vamos colocar aqui agora Vamos ver Tem um drone ali também Para a gente poder estar fazendo Ó, equipamento Tá? Olha Eita Pega A gente já deu Uma modificação aqui, ó Tá? Olha lá Já colocamos uma modificação Muito bom Tá? Agora dá para a gente poder estar Repolindo o tanto de coisas Que a gente liberou Olha o módulo de potencial Tá? Aqui tem a evolução da arma também Tá? Beleza? Agora vamos fechar isso daqui Vamos ver o que dá para a gente fazer Elaborar um drone Eita! Pega o drone explosivo Doiteira! Será que é isso? Olha lá! Olha o drone! Olha o drone! Olha aí, galera! Núcleo! Olha o drone! Eita! Pega! Vamos lá! Coloca aí! Vamos lá! Eita! A gente vai colocar todos os recursos aí Equipado Esse aqui também já tem Vamos equipar tudo, né? Olha lá! Vamos equipar esse aqui Equipar também Beleza! Olha o drone vindo ali O drone chegou É tendência Terminar o drone, galera! Eita! Pega, doiteira! Muito bom! Ah! Recompensa! Drone explosivo! Confirmation! Pera aí! Deixa eu ver minha câmera aqui Tá do... Ó! Minha câmera tá querendo travar Pera aí! Pronto! Agora... Opa! Drone explosivo Vamos clicar aqui em confirmar Fecha! Tá! Fecha isso daqui Eita! Equipa! Botão! Pera aí! Deixa eu... O que é isso aqui? Tá! Tá! Beleza! Construir! Beleza! Vamos obter isso daqui Recompense! Muito bom! Tá! Fecha isso daqui Equipamentos! Tá! Ok! Depois ele ativando isso Fecha isso daqui Galera! Olha aqui agora Tá! O drone! Hangar número 1! Beleza! Vamos adicionar aí O drone! Coisa boa! Tá galera! Aqui pode... Aqui pode... Beleza! Para ligar e desligar o drone Tá! Cancelou! Beleza! E o drone está aqui Perfeito então! Tá! Vamos ver aqui então Galera! Como é que funciona? É! Equipe o drone tático Vamos ver... Cadê o drone? Não está aqui não Aqui o drone aqui O símbolo do drone aqui O drone está aqui Elaborar inferior para elaborar o equipe tático Vamos ver isso aqui Criar! Tá! Vamos ver isso daqui agora Já tem os materiais aí necessários Está ok! Estabelecer objetivo! Tá! Ir! Elaboração! O que é isso aqui? Foi! Cancelar Segmento Ir! Será que foi galera? Acho que foi ó Foi ali ó Seguindo 12 Vamos ver Ó 12, 12, 12 É... Materiais básicos Tá! Para a obra-prima A gente já concluiu ali Será que vai? Elaborar Tá galera? Vamos elaborar Vamos elaborar aqui ó Vamos ver se vai Aê! Tá! Vista prévia! O que aconteceu? O drone explodiu Pô! Vamos clicar aqui Aqui é o time Tá ó Tá? Esse aqui é pra A gente jogar em time Tá vendo ó Pareando equipe Tá? Esse aqui já é pra gente jogar Em time Tá galera? Só que deixa eu cancelar Isso daqui ó Pera aí Não dá pra cancelar não Seguir Criar equipe Seguirem pareando Vamos ver aqui Tá! Só que não tem ninguém Aqui junto com a gente Tá galera? Ó Beleza? Então isso daqui Depois a gente faz Tá? Tem as missões aqui Pra gente poder estar Reondendo com a equipe Aqui jogando junto Tá galera? Porém o vídeo Eu acredito que ele já Esteja bem longo Né? Beleza galera? Então é isso mesmo A gente vai ter que fazer Essa missão É... Vou vir aí com a galera Já que a gente produziu Um vídeo bem legal Hoje aqui Tá? E ficou um vídeo Bem longo também Foi por conteúdo Né galera? Eu vou deixar aqui Pra gente jogar É... Trazer essa gameplay Play aqui na próxima Vou trazer as dicas Aqui e tudo mais Que nem eu falei Pra vocês Né? E depois Eu vou trazer Este vídeo aqui Da gente continuando Ó Já... Não, não Era pra ter cancelado Tá galera? Ó Banda de Dark Equipe Lotus Tá? Deixa eu... Ih capaz Agora vamos ir Então É... Vamos lá Tá galera Agora já que a gente Tá aqui Vamos lá Tá? Vamos lá Vamos lá Vamos ver o que acontece Aqui Haha O sol é bonitinho Manso Tá galera Lotus Seu neural Evento E Lotus Que que é isso aqui? Tá Não tô Não tô vendo Nada disso aqui não Tá galera Depois a gente ver Como é que faz Isso daqui Tá? Deixa eu sair Daqui Deixa ele aqui Confirmation E a gente vê Como é que faz Pra tá jogando Nesse mapa Aí depois Tá? Bastante conteúdo Interessante Olha o drone Galera Eita Esse drone Aqui tá monstruoso Gostei Tá? Beleza Então tamo junto Obrigadão Pela sua presença E audiência Um grande abraço E fui Olha aqui As mãozinhas Caraca Tem que ter esse aqui Enojado Risas Hahaha Olha lá Hahaha Hahaha Valeu galera Sucesso Tchau E aí Tchau E aí E aí E aí E aí